E aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu mostrarei pra vocês esse projetinho aqui do Nardo, manda um salve, olhem só, um Corsa Classic ano 2005, 1.6 originalmente, porém esse daqui tem uma pimentinha que foi preparado por ele mesmo, se liguem ó, um kitzinho padaria. Mas antes de mostrar os detalhes aqui da motorização, vamos fazer um panorama geral do carro, como vocês podem ver, esse carro está calçado aqui com aro 14, a roda do Corsa Millennium, sensacional, o freio você trocou né? É, freio de Vectra 98 né, de 256 de medida, que é um disco frisado, com um pouquinho melhor e pastilha original. Pastilha original, vocês podem notar, ele preenche muito mais a roda, o que tem de suspensão? Suspensão, eu coloquei as molas de picape Corsa né, e mandei encolher, esquentou elas né, encolheu, e fiz uma configuração de amortecedor com uma haste menor e um pouquinho mais de carga que o original. Sensacional, o carro é para o dia a dia, como vocês podem ver, está até sujo o carro. Olha galera, é um carro de uso diário hein, não é aqueles carros de garagem não né, eu vim andando até aqui com ele, o carro ficou sensacional com essa suspensão galera. Deixa eu só mostrar aqui a interna para vocês, olhem só, aqui ele está com um banco de onix, é onix né? É. Olha que legal, ele colocou aqui ó, banco de onix, tanto os bancos dianteiros quanto o banco traseiro, aquele volantinho que eu coloquei no meu, que vocês tanto curtem ó, classic 2004, 2005 também tem. Então, olhem só, agora os outros detalhes, que legal, está com a chave hein? Isso aqui, deixa eu mostrar para vocês, painelzinho com conta giros, aqui, olhem só o que ele fez, ele colocou a capa do TID e aqui ele colocou um sensor de temperatura e a wideband galera. Então, aqui marca a sonda, ficou bem sensacional e ficou bem discreto, é um carro bem slipper mesmo, só quem manja um pouquinho, quem entende de preparação e quem for um pouco mais detalhista, que irá conseguir perceber essas diferenças. Olha, a sonda esquentou, agora está marcando aqui, também tem os manômetros de pressão de combustível e pressão de turbo. Tudo bem sutil, tudo escondidinho, ficou bem bacana galera, agora vamos mostrar lá a parte do copo. Bem, originalmente esse carro vem equipado com motor 1.6, família 1 da GM, tem mais ou menos aí 90, 92 cavalos. Porém, esse carro recebeu um kit padaria, vamos lá, conte um pouquinho sobre o kit. Esse carro, a gente pegou ele na vontade de ter um carro original, né, no dia a dia mesmo, não tinha pretensão nenhuma de montar. Como a gente sempre teve carro turbo, sempre gostou, meu pai sempre gostou, aí eu decidi pôr o kit. Quando a gente mediu esse carro original, aspirado, 100% original de remômetro, deu 86 cavalos de roda. Tem a perda, né, 10% de perda. E aí, a gente quis alguma coisa que fosse legal de melhoria do carro, mas que não fugisse tanto do uso dele, né, que é o uso dia a dia. Ter um carro próximo de um original que andasse mais, né. E aí, eu decidi montar um kit básico, né, usando as coisas mais baratas do mercado, sem perder muito a característica do carro. Do carro original. Isso. Pois bem, fale um pouquinho sobre o cofre aqui. Aqui a gente tem um kit básico, é uma turbina bem pequenininha. Olha só, a turbina fica posicionada aqui, bem próximo do coletor. Ela é uma turbina pequena, levando em consideração a letragem do motor, mas ficou muito bom, porque ela dá uma pegada mais cedo, né. Qual é a turbina? É uma turbina ZR4236. Certo. Tá, eixo rotor 46. É. Atualmente, tá andando com 1kg de pressão. 1kg de pressão. É. Na injeção original, né. É, injeção original, ele tá com um dosador, né. É, a gente utiliza um dosador HPI pra fazer o acerto de combustível. E, anda na injeção totalmente original. Fiz algumas mudanças, né. É, eu utilizei a partida frio do Celta, Corsa, Classic. É, eu também tenho um sensor de temperatura de ar ali, pronto. Externo, por conta minha mesmo eu fiz, mas pra ter uma ideia de como se comporta, né, a temperatura do ar. É, o carro anda no álcool, né. Anda no álcool, com motor gasolina. Tem um filtrinho aqui pra não pegar água, que o carro é relativamente baixo. Baixo, né, você fez, a turbina fica aqui e ele ficou um pouco mais elevado, né, pra não dar o famoso caos. A gente usa uma válvula de prioridade original do Audi, pra não fazer barulho. Galera, essa válvula ficou muito boa, muito sutil. O carro está bem slipper mesmo. De escape, o que que ele tem? Escape é um escapamento até o final de 2 polegadas, com dois abafadores de alta vazão. Uhum, bicos. Bicos são 4 Bosch 42 libras, sem retrabalho, já de alta vazão, né. Aguenta bem, hein. Isso. E a bomba de combustível também é a original do carro. Bem, galera, então como vocês podem ver, um baita projetinha. Aqui no aspecto só quem é muito detalhista, que conseguirá perceber que o carro tem alguma maldade, mas de modo geral, o carro está bem slipperzinho, como vocês podem notar. O carro anda bem no estilão original, né. Anda bem original, já está montado faz algum tempo, já em torno de 3 anos, né. O consumo dele aí, a gente faz em torno de 6, 6,5 anos no álcool. Andando de 1 ano. Mediano. Andando que nem uma pessoa. Mas ficou bem bacana, é um carro confiável, kit básico, você não precisa ter tanto investimento assim na hora de estar fazendo um projeto. Precisa ser bem executado por pessoas que entendem, né. Eu fui eu mesmo que montei esse carro desde o início. A gente pensou muito antes de fazer as coisas, para que ele não perdesse a confiabilidade e a característica original do carro. Então, qualquer um que sentar aqui, pode ser até a sua esposa, sua mãe. Pode, minha mãe dirige, todo mundo, meu pai usa todo dia. Se você não contar para a pessoa, se ela não for muito inteirada desse mundo aí, né. Ah, lembrando, lembrando que esse carro não é meu, tá. Ah, é do pai dele, galera. É do meu pai, meu pai tem 57 anos e ele usa todo dia o carro. E se você vê ele na rua. Se você dá risada. Para quem for de São Caetano, quando eu ver esse Corsinha aqui com o senhorzinho, metendo o porrete aí, ainda vai lembrar que é dele, galera. Outra coisa que nós esquecemos, esse carro tem o radiador um pouco maior, né. Eu fiz uma melhoria também, que eu coloquei o radiador do Corsa completo. Então, ele tem aqui, vai um palmo 10 centímetros maior do que o original. E eu coloquei duas ventoinhas. Uma aqui, menorzinha que a original e outra por dentro. Que aí fica... Aí é sem preocupação, pode fazer o calor que for. Aqui tem bastante água, tranquilo, tem vento. Esse é o do 1.6 com ar-condicionado, né. Isso, é o original de Corsa 1.6 completo, né. Outra curiosidade que você comentou, provavelmente alguém irá perguntar, o dosador HPI está ligado na pressurização, né. É, a tomada de vácuo dele, o funcionamento, ele precisa ter uma mangueira ligada na pressurização. Mas a ligação dele é feita pelo retorno de combustível. A gente elimina a válvula de pressão de combustível original, põe um tampão. E aí a nova medição é feita pelo dosador, certo. Acelerador a cabo, tudo mais. Isso, acelerador. É o reservatório aqui de partida fio. É um projetinho, pra quem tem interesse aí. É um projeto relativamente custo-benefício. É aquilo, pra quem gosta do carro, sabe o carro que tem aí, está por anos e pretende ficar por mais um tempo, vale a pena o investimento. É, pra quem gosta, né. É, pra quem gosta, galera. Porque, querendo ou não, gasta uma graninha, mas você consegue aí quase dobrar a potência do carro, ter um carro aí bem divertido, slipper. Ainda mais nesse estilão que pega muito desavisado. Esse daqui anda mais, que eu comento aqui, anda mais que um Up TSI, né. Anda bem mais que um Up TSI. É, assim, até o carro original de 200 cavalos, ele anda igual ou mais. Relação peso e potência, né. Isso, né, então, é isso que eu ia falar. Como eu tenho uma turbina pequena, ela tem o torque cedo, entendeu, e o carro é leve. Isso faz ele acordar rápido, né, isso faz ele se tornar rápido. Então, não é porque não tem 200 cavalos que ele é necessariamente lento, né. Sim, com certeza. É, mas é um carro bem legal, aí dá pra brincar com os Golf GTI, brincar com o Jetta, os BM, 22, 320. Câmbio. Câmbio totalmente original, única coisa que foi feita foi colocada a embreagem do 1.8 original. E trocado o óleo, mais nada, o resto todo original. E é isso aí, galera, um baita projetinho, slipper, dá pra usar no dia a dia, fica super confiável. É claro que tem que ter os devidos cuidados, como todo carro, porém um pouquinho mais agora, né, por ser turbo. É, você aumentando a potência, você precisa ter um pouco mais de cuidado, porque o motor não foi desenvolvido pra potência que tem, né. Então, a gente tá... E toda originalzinha, né, vale destacar. A gente tá usando toda a estrutura original, né, então você tem que respeitar a nova potência. Claro, sempre tenho que melhorar, se tivesse várias coisas, seria muito mais confiável. Mas acho que pro dentro do que eu quero, tá bem bacana o carro que tem, o carro que é, né. Ah, outra coisa que é importante é a instalação da sonda, né, wideband, pra fazer todo o acompanhamento ali da mistura. É, a gente, isso aí é o básico, né. A gente tem que ter as ferramentas de trabalho. É, eu uso uma sonda full time, pra toda vez que a gente... Bom, eu, como aí eu sou uma pessoa que mexe com o carro, então eu tenho o costume de sempre olhar a sonda enquanto acelera, né. Então é importante eu ter a sonda ali, né. Com certeza. Pressão de combustível, né. Pressão, é sempre bom tá acompanhando. E é isso aí, galera. O óleo, continua o mesmo estilão? O óleo... Que óleo que usa? Ali, a gente falou do 1540 e tal, aqui usa um 1040. Nossa, mais fina ainda, e um turbo. Ah, e outra coisa, galera. Olhem só a quilometragem do carro. Não sei se a GoPro consegue captar muito bem, mas agora está com 199.549 mil quilômetros rodados. É muita coisa. Ele foi turbinado com quantos km? É, esse carro há três anos atrás, ele foi montado com 170 mil, tá. A gente montou, a gente decidiu montar, eu só tirei o cabeçote pra trocar a junta de cabeçote, porque a junta original dele é de papel. Eu fiz a substituição por uma junta de metal. Abri, pus a turbina, montei e fechei o carro e ficou rodando até o 198, 197. Depois, o carro deu um problema de começar a sair fumaça pelo escapamento. Mas isso aconteceu porque o GM tem um problema crônico de bloco. Então ele dá desgaste prematura na camisa, em vez de gastar o anel, gasta a camisa. Geralmente é do quarto, né? Isso, geralmente. Nesse caso foi o quarto cilindro. E aí eu fiz a retífica do motor. Então a gente abriu inteiro, eu comprei pistão novo, abriu a medida, fez cabeçote, fiz tudo agora. Então teoricamente agora é um motor zero quilômetro, né? A gente, eu também troquei o comando, eu coloquei o comando do Celta 1.0 VHC, que é o famoso comando J, que ele tem um pouco mais de levante que o comando original desse carro e fica muito legal. Levanta o giro, né? Dá uma melhoria. E é isso. E aí agora é só alegria, né? Só alegria, galera. E é isso aí, galera. Comentem o que vocês acharam desse carro. E pra quem quiser fazer um projetinho semelhante a esse, pode procurar o Nardo aí. Na minha página no Instagram, eu tô rolando um videozinho pra vocês de passo a passo do Corsa, desde quando eu comprou, até agora. Processo de montagem de motor, dica, tem tudo lá, pode ir lá conferir. Se tiver pergunta, manda. Se quiser fazer orçamento, pode falar comigo. É, isso aí, galera. É arroba Nardo Garage, eu colocarei aí na tela e também na descrição do vídeo. Pode perguntar, ele fica aqui em São Caetano do Sul. Pra quem é do ABC, provavelmente conheça. Eu levo o meu carro lá, o Quarsinha, ele faz toda a manutenção. E confesso pra vocês que depois de andar nessa carranga aqui, eu estou muito tentado em também montar um projetinho semelhante a esse no meu carro. Dá pra subir aí um kitzinho no padariano? Dá, dá pra subir. Fica bom? Dá pra fazer igual. Fica igual. Só não fica igual porque o motor é menor. Fica um pouquinho menor, galera. Um ceradinho. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pra quem não é inscrito no canal, se inscreva. Pra quem não me segue no Instagram, siga lá. Arroba Lipex no lugar do i. É o número 1. Também siga o Instagram do Nardo. Arroba Nardo Garage. E até o próximo vídeo. Ah, e também fiquem espertos aí que eu postarei um vídeo a bordo desse carro aqui, trocando uma ideia com vocês. Beleza? Fui! Tchau, tchau.